Oi gente, eu sou o Felipe Alves aqui do canal Aprendendo com o Felipe. Esse aqui é o chefinho Vinícius, que também vai estar aqui para orientar nessa nova receitinha aqui, tá? Isso. O que nós vamos fazer hoje? Antes de começar, eu já peço a você que dê aí o seu like e ative o sino de notificações e comece a nos seguir. Se inscreva, ok? O que nós vamos fazer aqui hoje? É creme de chocolate. É um creme de chocolate, uma base. Você pode usar esse chocolate aqui para fazer diversas preparações de bolos. Você pode usar para fazer um recheio de sensação, um recheio de chocolate, uma mousse de chocolate. É só você acrescentar um creme de leite, depois dele está pronto, ok? Então vamos para a preparação dos ingredientes. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 10 gemas, 3 caixinhas de leite condensado, 3 xícaras de leite e meia, 750 gramas de chocolate meio amargo. Por que eu tenho essa quantidade? Na verdade eu estou fazendo essa quantidade maior, pessoal, porque eu tenho a encomenda de bolo. Então aproveitando, eu já vou mostrar para você como que eu faço o recheio dos meus bolos de chocolate. Eu uso essa receita aqui. Amanhã o recheio vai ser um bolo de chocolate e o cliente gosta muito desse recheio. Então eu já vou mostrar para vocês como que eu faço. Se vocês estiverem achando muito, é simples. É só você fracionar todos os ingredientes. Se eu coloquei aqui 10 gemas, se você quiser diminuir, você coloca 5 gemas. Aqui tem 3 xícaras e meia de leite, você diminui pela metade. Aqui tem 750 gramas de chocolate meio amargo, você diminui pela metade. Beleza? Se você não quiser fazer essa quantidade. Aqui eu já coloquei as gemas, o leite condensado. Vou acrescentar aqui o leite. Isso aqui eu vou mexer até ele levantar a fervura. Depois que levantar a fervura, eu vou desligar e acrescentar o chocolate meio amargo. Beleza? Aqui eu só vou misturar um pouquinho. O fogo ainda está desligado, por isso que o chefinho está aqui comigo, tá? Depois eu vou ter que tirar ele. Ele vai ter que vistoriar outros cômodos da casa, enquanto eu faço isso aqui. Pronto. Aqui eu vou ligar o fogo e mexer até ele levantar a fervura. Vamos dar tchau? Dá tchau, que já está na hora de você ir. Tá bom? Pronto. Agora que o nosso chefinho já não está mais aqui conosco, vamos ligar o fogo, né? E começar a mexer o nosso recheio. Aqui eu vou mexer, como eu disse para vocês, né? Até levantar a fervura. Levantou a fervura? Vamos acrescentar o nosso chocolate meio amargo. Gente, aqui o nosso creme já está no ponto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando ele levantar as primeiras fervuras assim, ó. Essas primeiras bolinhas. Você já pode desligar, ok? Desligou aqui, ó. Desliguei o fogo. Vou mexer. E vou jogar o chocolate agora. E vou jogar o chocolate agora. Agora, pessoal, o que eu faço? Eu gosto do creme, ele bem lisinho. Para ele ficar bem lisinho, eu uso a batedeira. Eu pego esse creme aqui, ó. Eu posso deixar ele assim, ó. Se eu quiser, eu posso deixar. Sem problema nenhum. Mas eu sou meio chato. Não é só porque ele é recheio que eu quero que ele fique assim. Eu quero que ele fique mais bonito ainda. Então eu vou botar ele para bater. Beleza? Eu vou jogar ele aqui dentro da batedeira. Agora eu vou levar ele para bater um pouco. Isso vai deixar ele mais liso. Vai ficar bem lisinho. Aí, gente. Aqui já está bom. Eu vou desligar. Vocês viram que eu deixei na velocidade baixa. Só para alisar mesmo. E eu vou derramar aqui. Vocês vão ver como que vai ficar. Ok? Ok. 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 Nossa, esse pano sujo. Vou jogar ele aqui dentro. Vocês vão ver agora como que ele fica. Isso aqui é recheio para 5 quilos de bolo, tá, gente? Você consegue fazer até mais. Agora a gente leva, cobre ele com o plástico sufilme. Deixa fora da geladeira. Esfriando. E no outro dia põe para gelar. Se você fizer ele de manhã, você dentro de 3 horas cobriu. Você já pode colocar na geladeira. Aqui ele vai ficar firme. E se você gostou, acompanhe o próximo vídeo. Se inscreva. E eu vou chamar agora o nosso chefinho para ver se ele está de acordo. Se ele gostou do nosso recheio. Ele está vindo aí, o nosso chefinho. Para ver se está tudo ok, do jeito que ele gosta. Está aprovado, chefe? É desse jeito? Está bom, filho? Então, se você gostou, pessoal, deixe o seu joinha. Se inscreva. Ative o sinal aí de notificações. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.